Mudanças nas regras migratórias A partir desta segunda-feira, o Brasil endureceu os requisitos para entrar no país após um aumento no fluxo de pessoas que querem chegar aos Estados Unidos e ao Canadá através do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo A informação consta em um relatório do Ministério da Justiça que destaca que o país virou rota de organizações criminosas que fazem contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas A Polícia Federal detectou um aumento exponencial de viajantes que fazem escala no aeroporto de Guarulhos e ao invés de seguirem viagem até o destino final de seus bilhetes ficam para tentar entrar em território brasileiro Com isso, centenas de pessoas permanecem aglomeradas na área de trânsito o que suscitou denúncias de violação dos direitos humanos especialmente após a morte de um migrante que passou mal no local A maioria dos migrantes vem da Ásia e tem bilhetes com destino final em outros países sul-americanos Segundo as autoridades, eles são orientados pelas organizações criminosas a recorrer ao pedido de refúgio para ingressar em território brasileiro sabendo que não ficaram ali Em seguida, seguem por terra para Colômbia, onde cruzam a fronteira com Panamá através da perigosa selva de Darien, antes de tentarem chegar aos Estados Unidos ou Canadá A partir de agora, será exigido visto de quem pretende viajar para um terceiro país em voo com conexão no Brasil As novas regras também vão obrigar os solicitantes de refúgio a demonstrar que sofrem perseguição política ou violência em seus países de origem o que não acontecia até agora Segundo dados oficiais, em 2013 houve 69 pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos número que se multiplicou por mais de 60 em uma década, chegando a 4.239 em 2023 De janeiro a julho deste ano, foram 5.428 solicitações, média de 25 por dia Mas os números dispararam ainda mais em agosto Foram 864 até o dia 21, média de 41 por dia